Olá, sei que nos assiste neste momento, eu sou o Zucco Babe, esta é a primeira edição do programa Tapete Vermelho da Famous Channel. E para pisar pela primeira vez no nosso Tapete Vermelho, nada mais nada menos que Robert Nolas, ele que é pintor, é ator e também é cantor. Robert Nolas, esta é a primeira pessoa a pisar o nosso Tapete Vermelho, para nós é uma hora, bem-vindo. Obrigado, primeiro saudar as pessoas que estão a ver o programa, estou aqui, estou aqui, Robert Nolas, filho da casa, sou deste distrito, sou desta província e tenho orgulho de estar aqui como primeiro a ser entrevistado neste programa Tapete Vermelho. Então, pronto, eu só vou seguir em frente com as perguntas. Nolas, quando é que começou a tua carreira artística? Começou em 2017, em 2007 quando eu morava aqui, depois daí decidi emigrar, emigrar não, viajei para o Zucco. E aí depois de lá fui desenvolvendo, desenvolvendo, fui descobrindo mais coisas, na música, no teatro, no cinema, né? Exato. Então, foi assim que depois, agora já tenho duas músicas gravadas e já tenho três participações nos cinemas moçambicanos. já pintei várias coisas do país, de várias províncias, Zambésia, Chimoio, Mampula, Maputo, tenho várias coisas pintadas. Então, não me sinto realizado, mas eu acho que sinto-me num bom caminho para chegar até onde eu quero chegar. Janolas, falem-nos um pouco sobre a sua participação no filme Correntes na Zambésia. Foi um desafio. Correntes na Zambésia. Um filme que retrata tudo aquilo que não é digno, é digno, é digno, é digno. Correntes na Zambésia. Um filme que retrata a escravadura em Mozambique, no século XIX. Um pai, um filho e um espírito santo. Uau, ai, minha. O que é que os líderes vão me faltar? Zé, traz mais uma. Correntes na Zambésia. Um filme do realizador Júlio Silva. Um filme que retrata a escravadura em Mozambique, no século XIX. E foi o primeiro filme por acaso a participar, não é? E então achei interessante. Porque é interessante, Correntes na Zambésia é um filme feito em Maputo, não é? Mas o Júlio Silva estava a querer agradecer a mim, não é? Por ter-me conhecido. Exato. Então ele tinha que fazer um filme chamado Correntes na Zambésia, a representar minha província, você sabe? E é. Pensamos no princípio em ser um filme de falar-se português, mas não, depois mudou-se a ideia que tinha que ser mesmo a palavra de suave, que era para representar a nossa possibilidade. Mas então, o filme com sucesso, depois dali, apresentou-se o filme no cenário do Leite Cotto, em Maputo, depois dali, aquilo foi a primeira apresentação, depois passamos para outra apresentação, que foi na Fundação, não, na Fundação, Centro Cultural Brasil em Moçambique, depois dali, o filme ganhou asas, foi para Portugal, e em Portugal ganhou um prêmio de escravatura, e ficou um filme em primeiro lugar, a nível dos filmes que concorriam. Estavam a concorrer. E para Clebra, para mais à frente onde nós vamos, para os próximos tempos, há projetos em Manga? Sim, eu acho que há muitos projetos, há muitos projetos, porque depois do Correntes na Zambésia não fiquei parado. Fui participar num outro filme que fala do carnaval, que filmou-se, por acaso, em Tremani, mas as minhas partes foram filmadas em Maputo, porque eu estava na altura lá, estava a fazer faculdade lá, então tinha que se fazer tudo lá, e depois misturar, fazer teatro. E então, foi o segundo filme este, Traças de uma Vida, depois fui para o terceiro filme, que é pequeno escritor também, que já está quase a ser lançado. Não, já está. Já está no YouTube, como dizemos. Ok. Já está no YouTube. Todos os filmes completos, então é possível as pessoas acessarem, verem o que é que está lá e tal, assim vão ter a ideia de como é que é o filme, não é? Mas, então, eu acho que o cinema é um pouco prematuro no nosso país, não é? Porque as pessoas ainda não começaram a valorizar como tal o cinema. mas, um outro que tem alguma ideia e que estuda também um pouquinho, não é? Ele vai percebendo que, não, cinema é importante, é interessante e é também uma arte, estás a ver? Ok. Exatamente. Então, eu acho que o cinema tinha que evoluir muito mais, não é? E eu fiquei feliz quando ouvi o Presidente da República dizer que iria para uma indústria cinematográfica e uma indústria musical. Obrigado. Para você que nos assiste, este programa Tapete Vermelho, na sua primeira edição, estamos aqui com o Nolas, ele que é pintor, é ator e também tem uns dotes na música, e apesar dele ter abandonado um pouco a música, com certeza, hoje vai nos mostrar um pouco de talento. O talento não mora, não é, Nolas? Claro, não. Não mora. Exatamente. Esse programa que tem em vista, acima de tudo, promover a nossa cultura, a cultura namacurense, em particular do nosso país em geral, além de conhecer o outro lado das nossas individualidades. Vamos explorar mais sobre o Nolas, mais para já, vamos descobrir um lado até agora desconhecido do Nolas. Nolas, qual é o teu artista favorito, em termos de música a nível nacional ou internacional? Exato. Eu gosto muito do músico Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. É internacional, não? Sim, é internacional, não é? Sim, é internacional. Carlos Oliveira. É internacional e, depois, do México. Do México. Sim, sim, sim. Exato. Então agora, vamos pedir ao pessoal que estamos a assistir, vai querer, com certeza, ver um pouco, ouvir um pouco o Nolas a cantar um trecho da música de Carlos Oliveira. És capaz disso? Sim, sim, sim. Acho que posso tentar. Estão prontos lá em casa? Porque eu estou muito pronto para escutar uma capela de Nolas interpretando Carlos Oliveira. Nolas, o Mike é todo teu. Eu sei que às vezes sou difícil de entender, que posso lastimarte sem querer. Sabes bem, sem querer. Eu, que tanto tenho tentado poder. É menos de tus sonhos que não sei. E não sei se estou bem. Não sei se estou bem. Eu também vou passar umas palmas para o Nolas. O Nolas é espanhol, mas eu não tenho tempo e tudo não tenho tempo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, se estou bem. É mas, o que é que temos a dizer aos jovens que nos assistem e que sonham um dia em seguir alguma arte, por mais que não seja música, seja pintura, teatro, etc. Qual é o conselho para essas pessoas? Eu acho que a pessoa tem que lutar bastante, esquecer o que se fala lá fora com as pessoas, porque é um princípio muito difícil de você conseguir realizar seu sonho, o apoio familiar dos amigos e tudo, porque os amigos falam mal às vezes, familiares próprios, é para estar a ser uma pessoa que está a fugir do rumo dele, do fogo, então precisa ser corajoso, ter coração de pedra para seguir em frente a ter realizar seu sonho. Para si que nos assiste, essa é a primeira edição do programa Tapete Vermelho, e o nosso primeiríssimo convidado, a primeira pessoa a andar no Tapete Vermelho é nada mais nada menos que Nolas, ele é o nosso convidado hoje, ele é pintor, é ator e também é cantor, mas apesar de não cantar muitas músicas, não gravar muitas músicas, ele é um excelente cantor, e podemos ouvir aqui a capela. E isto, já estamos a caminhar para o final do nosso programa, Nolas, mas ainda tem um desafio para ti. Tenho aqui a segunda rubrica que se chama O Outro Eu, queremos conhecer o outro Nolas, e para isso o Nolas vai respondendo algumas perguntas aqui, muito engraçadas, espero que gostem lá em casa. Nolas, se pudesse ser um animal selvagem, que animal serias? Um crocodilo. Por que um crocodilo? Eu não mastigo a todos. A primeira pergunta se vai, a segunda, se pudesse ser um presidente, que presidente serias? Eu acho que... Essa te pegou. Sim, mas eu acho que seria o Barack Obama. O Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, por que o Barack Obama? Porque é um negro que nos apresentou no mundo de brancos, então, eu acho interessante isso. Exatamente. Não demorou muito para encontrar. Exatamente. Muito bem, vamos à nossa terceira pergunta. Se pudesse ser um país, que país serias? México. México. Por que o México? Porque é de lá onde está o Carlos Rivera? Tem, tem muita coisa, tem Carlos Rivera, tem aquilo tudo que eu aprecio, tem muitos artistas. Exatamente. Da pintura, da música, atores, daquele nível que eu aprecio, que eu gosto. Exatamente. Então, eu acho que seria México para me acolher. Muito bem. A nossa quarta pergunta. Nolas, se pudesse ser um carro, que carro serias? Jeep. Por que Jeep? Aprecio desde pequeno, Jeep, porque eu acho que o México tem uma qualidade, dá um estilo próprio, que não tem algo, mas não tem algo, mas não tem algo, mas não tem algo. Nosso Moçambique tem 11 províncias administrativamente falado. Se pudesse ser uma delas, que província tu serias? Zambeza. E por que Zambeza? Por que não Maputo? Por que não outro lugar? Não, eu gosto de palmares, gosto de nossa cultura. Exato. A pergunta da Mucapata. A Mucapata, tem muita coisa interessante. Exatamente. Tem muita coisa interessante. Ok. E agora, uma pergunta meio constrangedora. Se pudesse ser uma mulher, que mulher serias, Nolas? Parece-se exatamente bem louco. Bem, sim, mas eu acho que seria extrovertida. Exatamente. Seria uma mulher extrovertida, porque não estaria aí a ser ciumenta e eu acho que seria ser. Exatamente. Só para terminar, a nossa sétima e última pergunta. Se pudesse ser um personagem bíblico, que personagem tu serias? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que Jesus? Porque eu queria salvar o mundo. Exato. Esse é o outro lado do Nolas, o nosso combinado para a primeira edição de Tapete Vermelho. Eu, com esta conversa descontraída, marcamos o ponto final à nossa primeira edição do programa Tapete Vermelho. Nolas, foi um prazer enorme ter estado contigo. Tu és a primeira pessoa a pisar no Tapete Vermelho. E, de facto, esperamos que mais pessoas sigam o teu caminho. Só para fechar, o que é que tens a dizer àquelas pessoas que nos assistem neste momento? Bem, como últimas considerações, eu posso dizer que para mim é uma honra. Estou muito emocionado de ser o primeiro a abrir este programa. E, eu acho que, acredito que vão aparecer mais pessoas também que são importantes do distrito, da província, do país todo, se calhar. Exato. Então, só mandar abraço para todos os amigos que me conhecem. Minha família toda. Não posso estar aqui a mencionar são muitas, mas agradecer também o vosso programa, não é? A vocês dois, não é? Eu vejo o que... Não, eu vejo o FEMOUS. O FEMOUS, sim, sim. Então, eu acho que vocês são criativos. Exato. E eu estou admirado por isso. Nunca imaginei que o meu distrito tivesse jovens assim, inovadores, com ideias muito brilhantes, diferentes. Especialmente o nosso distrito, precisa disso. E há de jovens que pensam, jovens que não ficam aí a pensar outras coisas, drogas, e o que é que não tem nada a ver. Subscrevam-se no canal Thomas Channel, que é um canal muito grande. Ali, em Santa Andresa, também algum dia nós queremos que esse canal cresça muito mais a chegar a ponto nacional ou internacional. Mas eu não estou a convidar só pessoas da Zandesia. Há vocês também que são meus amigos que estão em Maputo. Há vocês também que estão em outras partes do mundo. Subscrevam-se, dêem um like, mandem uma mensagem, se estão a gostar de alguma coisa e tal. E eu acho que é isso que eu tenho a pedir-vos, humildemente. Muito obrigado, Nolas. Obrigado a si que nos assistiu. Eu sou o Zucco Baby e esta foi a nossa primeira edição do programa Capete. Amém. Capete, amém. Andar no caminho também. Faça as boas coisas na tua vida. Previne-se do Coronavírus. Use a máscara. Use o álcool em gel. E por favor, fique em casa.